Fernando Heitor esteve 42 anos na UNITA, 20 dos quais como deputado à Assembleia Nacional. Não considera como relevantes as ameaças sofridas pelo deputado David Mendes, ao ponto deste abandonar o grupo parlamentar do maior partido da oposição. Se formos analisar com calma, serenidade, este caso, parece estar a haver aqui uma tempestade em copo d'água. Se não, vejam, vamos pegar as declarações feitas pelo doutor David Mendes. Ele diz que foi ameaçado. Foi ameaçado. Por jovens. Quem nos diz que aqueles jovens pertenciam a algum comitê da UNITA? É um vídeo que foi feito por jovens, que o ameaçam, de forma até um tanto atabalhoada, que não é uma ameaça que deve ser levada a sério, mas cada um de nós é sensível. Muitos são mais sensíveis do que outros. E ele mostrou a sua sensibilidade. E disse mais. Por causa da falta de solidariedade que ele notou da parte da direção da UNITA, ele toma a posição que toma. No entanto, contradiz-se quando afirma que vários dirigentes da UNITA o contataram e mostraram a sua solidariedade. Significa o quê? Significa que David Mendes não se contentou com os dirigentes da UNITA que o contataram mostrando a sua solidariedade, reprovando aquelas imagens do vídeo, não é verdade? Enfiou-se ali na cabeça que tinha que ser exatamente o engenheiro Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA. A reação do deputado David Mendes demonstra a falta de ética administrativa, segundo este antigo deputado, do Galo Negro. E notou-se ontem, nas imagens que você tem que tirar, que ele reagiu mesmo aí. Reagiu já aí. E depois isso me revela o quê? Revela a falta de ética administrativa. Falta de fidelidade ao partido. E ele não deu aqui lealdade ao partido. Eu digo, fidelidade aos compromissos que ele assumiu com o partido. Porque ele, tal como outros deputados independentes, assinam uma declaração de compromisso. Antes de entrar para a Casa das Leis, perante o partido eles assinam uma declaração de compromisso. Então, onde é que está o respeito a essa declaração de compromisso? Ele compromete-se a quê? A ter fidelidade com a linha programática do partido. Fidelidade com as estratégias do partido. Então, como é que é possível que um indivíduo, daquele nível, estamos a falar de nível intelectual, e até nível profissional como advogado, não respeita esta fidelidade, não respeita esta verticalidade, a linha política do partido, a estratégia do partido, vem aqui e diz que, reprova, diz o que diz, e da forma como diz, tem, permita-me agora esse termo, tem a topetice ou topete de vir aqui, reclamar solidariedade, quando a solidariedade ele foi prestada. Para Fernando Heitor, David Mendes tem outra agenda e está a ser ingrato ao Partido Unita. Há aí um ato de ingratidão por parte do deputado David Mendes. Claramente um ato de ingratidão. Ele deve ter uma outra agenda, claramente, porque este não é motivo suficiente. Qualquer adulto que está aí em casa e assistiu a isso, este não é motivo suficiente. Para uma pessoa que se dedica à política, à política você tem que engolir vários sapos. Vários sapos. E aquela tênis é um sapo, aquele é uma minhocazita. Porque se fosse produzidas aquelas imagens por um órgão do Partido Unita, se fosse um órgão, mesmo a nível interno, no foro interno, a criticá-lo, a ameaçá-lo, se fosse algum dirigente da Unita a ameaçá-lo diretamente ou indiretamente, aí sim, aí eu também manifestaria a minha solidariedade ao David Mendes. Mas não é. São as redes sociais. As redes sociais têm dessas coisas. O académico reconhece as valências do deputado David Mendes e diz que a sua saída do grupo parlamentar fragiliza as intervenções do partido liderado por Adalberto Costa Júnior no Parlamento.